Então né, eu já comentei muitas vezes sobre o Grand Chaser aqui no canal, que foi um dos jogos que eu mais joguei durante a minha pré-adolescência ali, e na verdade o Grand Chaser foi já um dos jogos mais hits e sucessos do Brasil, superando o Ragnarok Online, que era outro jogo muito famoso né, então junto com o CS ali, o Grand Chaser reinava ali no Brasil. E era um jogo bem legal, ele tinha muitos seus problemas, que hoje seriam problemas muito maiores do que na época, mas ele era em geral um jogo legal. E né, vamos falar do retorno de Grand Chaser, apareceu uma página na Steam postada pela própria criadora do jogo, a COG, que é uma empresa aí sul-coreana, e apareceu a página do jogo com lançamento previsto aí para agosto desse ano, tá? Então né, vamos comentar sobre isso e o porquê, que isso é muito legal, eu praticamente amo o Grand Chaser, mas o porquê ao mesmo tempo isso pode dar muito ruim, dependendo da COG. Então, puxa o banquinho daqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Bem, né, vamos falar um pouquinho aqui do que aconteceu com um pequeno resumo do histórico de Grand Chaser, né, porque eu acompanhei muito na época. E o Grand Chaser, ele era um jogo de plataforma, né, onde você tinha missões, o PVE, que você fazia uma série de missões com os personagens, que você tinha série de combos, habilidades diferentes para cada personagem. No início eram só três personagens, depois saiu o Laz, Ryan, que começou a sair uma cacetada de personagens para o jogo, o jogo começou a ter muito personagem. E também tinha o PVP, que era um negócio que era parecido com o PVE, meio Smash Bros. da vida também, né, e era tudo um conjunto muito interessante. O jogo acabou fazendo um sucesso muito absurdo na época, né, fez muito, muito sucesso mesmo. Só que, né, chegou aí, 2015, houve um anúncio de que os servidores do Grand Chaser no Brasil seriam fechados. E, na verdade, isso não veio por decisão da Level Up, veio por decisão, né, Level Up, ela distribuía, basicamente, o jogo aqui no Brasil, veio por cima da COG. COG é uma empresa que, basicamente, é igual a Nintendo, né, eu amo o produto que ela fez, mas eu, ao mesmo tempo, não gosto dela, por causa de algumas decisões muito toscas. A COG, ela começou a abandonar o Grand Chaser, isso aí já em 2010, mais ou menos, né, foi a época também que eu fui parando de jogar. E eles focaram no Elseworld, que era mais ou menos uma continuação de Grand Chaser, era um jogo legal, né, era bom, mas não era mesmo a mágica de Grand Chaser, sabe. E o jogo, o Elseworld até hoje tem gente jogando, mas ele não pegou tanto, assim, não foi aquele hit como o Grand Chaser. E, na época, eu era muito hypado pelo Elseworld, engraçado, quando lançou eu já não ligava tanto, né. E aí, com o tempo, o que a COG fez? A COG começou a deixar o Grand Chaser ficar mais mochas, começou a lançar menos atualização, os personagens que saíram eram estritamente desequilibrados, né, não era, tipo, não tinha um equilíbrio, um balanceamento muito bom no jogo. Isso daí começou a frustrar a galera, e a COG não ligava pro jogo, não tinha patch de correção, e aí o jogo foi ficando abandonado. Mas, não obstante, né, a gente teve aí lançamento de um jogo que basicamente redefiniu o que a gente via com jogos free-to-play. Porque antes a gente tinha jogos free-to-play, que era tipo Grand Chaser, você comprava muito cash se você quisesse ficar forte ou bom o suficiente. E o Grand Chaser tinha bons elementos pay-to-win. E o LoL, League of Legends, que se popularizou muito, ele tinha essa nova monetização que, inclusive, foi uma tendência muito boa do mercado, que era vender cosméticos que não interferiam diretamente na sua gameplay, né, e ser gratuito ao mesmo tempo. Então, começou a lançar esses jogos, né, começou a sair outros jogos de concorrência, e o Grand Chaser foi caindo no esquecimento, naturalmente. Só que o Grand Chaser tinha muitos problemas, além do problema dele ser pay-to-win, ele tinha um grande problema absurdo com hackers. Era um servidor estritamente mal protegido. Eu acredito que isso era culpa da própria COG, e não da Level Up, tá? Porque eu lembro que tinha também essas trapaças aí lá pro servidor da Coreia, eu acho que também existia. Não tenho certeza, mas eu acredito que era culpa de cima mesmo da COG, porque a COG que desenvolvia o jogo todo, né, como um todo, a Level Up só mantinha os servidores no Brasil. E aí, mano, o Grand Chaser chegou num nível absurdo. Porque, sim, você tem até hoje pessoas que usam trapaça em jogos e tal, mas no nível de Grand Chaser eu acho que eu nunca vi num jogo na minha vida. Porque no Grand Chaser tinha no nível de você comprar dinheiro dentro do jogo, que você comprava ou jogando, né, ou com cash, você podia conseguir mais coisa, infinito. Eu nunca vi um jogo que dava pra você pegar a moeda do jogo e colocar de forma infinita. Muitas vezes, geralmente, ele é sincronizado aí com um servidor que você não consegue fazer. No Grand Chaser dava, mané. Só ia que dava. Era louco. E aí, né, foi o desgaste. Com o tempo, o jogo sendo abandonado, consequentemente muita gente começou a parar de jogar, mas, né, o servidor fechou e a galera se moveu pros jogos privados ali, né, servidores feitos por pessoas, mesmo por fãs, que como existem de MU, existem de Grand Chaser e alguns, e a galera meio que se dispersou por esses servidores, que até tem um número de gente legal. Então a galera se dispersou por esses servidores, porém, com o tempo, a COG, ela começou a dar strike, igual a Nintendo mesmo, nesses servidores piratas aí. E foi, pelo que eu vi, eu tive a notícia, acho que foi esse ano que ela começou a fazer isso, o que, né, casa com a notícia, porque faz sentido. Ela começou a derrubar essas possíveis concorrências dela, né, e pra lançar, relançar, o Grand Chaser clássico que teve sua página mostrada na Steam aí. Ou seja, a Grand Chaser vai voltar. Agora, por quê? Né? Por que que é bom, né? Eu acho uma nostalgia, eu vou jogar, ah, porque eu gosto muito do Grand Chaser, mas o porquê, ao mesmo tempo, isso tem muito pra dar errado. Assim, eu não quero jogar praga no jogo nem nada, afinal de contas, eu sou fã, eu gosto muito do Grand Chaser. A boa notícia é que o jogo vai ter legendas e dublagem, como tinha no clássico. Eu não sei se eles têm o direito da dublagem que a gente tinha originalmente, que, tipo, tinha a voz do Goku no Ryan, eu era mono-less, né, então no less eu lembro que era a voz do dublador do Vegeta, era sensacional, vai ser estranho ver uma dublagem diferente dessa, mas, né, querendo ou não, dublado é bem-vindo. Eu não sei se vai ser as dublagens clássicas, afinal, não teve nada tipo de divulgação disso, só apareceu na Steam, e a galera já viu lá e começou a divulgar, porque por parte da COG ainda não teve nada de aviso. Porém, né, a parte ruim é, né, vai ser um jogo pra trazer a nostalgia de volta? Vai ser um jogo pra trazer a nostalgia de volta, né? Porém, os privados fazem coisas aí que acabam sendo um pouco melhores que o original, vi de Ragnarok. Ragnarok acontece isso. Mas, não só isso, né, o jogo precisa se modernizar. E modernizar, eu não falo, os caras fazem um remake gráfico do jogo, não. E sim, as mecânicas do jogo. Hoje, jogos Pay to Win, no nível Grand Chase, não são mais tão bem-vindos assim. E não é uma ideia muito boa eles quererem resgatar só alguns fãs da antiga que se passam a jogar privados, e olhe lá, e às vezes nem vai mudar pra esse jogo aqui. Eles têm que puxar público novo também. É uma ideia interessante. E se for pra ter os mesmos problemas que o Grand Chase passado tinha, é melhor, era melhor ter deixado pra lá. Porque você vai ter de volta Pay to Win excessivo, coisa que pra época não era tão aí problemático. Hoje a gente já mudou essa opinião, e a gente tem concorrentes aí que te afastam de jogos Pay to Win muitas vezes. Temos também a questão aí dos hackers que tinha muito no jogo. Será que vai ter uma proteção extra? Ou algo assim, né? A gente não sabe, ainda mais que é gratuito. Então, se for assim, pra lançar um Grand Chase, que não vai ter atualização suficiente, vai ficar esquecido pela COG, vai ter os mesmos problemas do passado, vai dar um mês, dois meses, o servidor vai estar vazio. A nota que eu tô falando. porque não vai dar certo, né? E fora que a COG tem o Kurt Spell, que é um outro jogo deles aí, meio de anime, que é meio que sucessor espiritual de Grand Chase, mas não é igual ao Grand Chase. Eles têm o Grand Chase Mobile, né? Então, tipo assim, são dois jogos, principalmente o Mobile, eu acredito que seja uma fonte de renda muito grande, porque o Mobile dá uma fonte de renda. E o Grand Chase ficar esquecido na Steam é algo meio provável. Então, assim, a notícia de um Grand Chase voltar pela COG é maravilhoso. Localizado, então, mano, é nostalgia pura, fenomenal, eu amo esse jogo. Mas, tem que ter visão realista, se for pra ser a mesma coisa no nível estrutural, vai dar ruim. Se for toda a mesma loja de cash, eu lembro que eu comecei a abandonar o Grand Chase na época, quando eles lançaram as árvores de habilidades, que tinham habilidades, que pelo que eu vi na época, que eu me lembre, se eu só desbloqueava com cash, aí eu comecei a ficar meio chateado com o jogo, porque aí interferia muito mais diretamente. E se eles voltarem com essas coisas, essas mecânicas, assim, aí eu vou meio desanimar de entrar, né? Só vou entrar lá no modo praticar, pra brincar e matar minha nostalgia com os personagens e, sei lá, jogar um pouquinho e meter o pé. Mas, se eles pretenderem mudar e lançar atualizações aí, realmente reviver o jogo, que é o que tem que fazer, aí tem meu apoio, mano. Então, essa aqui é a notícia. Eu espero que seja, né, o lado bom, que eles realmente dêem uma atençãozinha pro servidor, não seja só algo pra lançar, pra pegar mais um pouquinho de dinheirinho dos fãs e depois abandonar lá. Vamos ver, né? É uma empresa meio louca, ela faz coisas boas, mas, no tempo, ela faz coisa ruim. Ela ouviu os fãs lá no Kurt Spell, que a galera reclamou que tava muito pay to win, e pelo que eu vi, eles melhoraram. Não sei como que tá hoje em dia, se alguém souber aí, comente. Vamos ver se ela vai ouvir os fãs, né? Se tiver alguns problemas no jogo. Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, esquece seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E foi...